Obrigado E quando der a chance Nossas vidas vai mudar Para bem melhor você vai ver Vou te provar Todos os sentimentos que eu vou ter Vou te entregar E é só paixão E quando der a chance Nossas vidas vai mudar Para bem melhor você vai ver Vou te provar Tudo é bem mais simples Se a gente se entregar Com o coração Amor, amor Delirio em seus carinhos Vou te amar Amor e mais amor É isso que eu tenho pra te dar Amor e mais amor Amor e mais amor É isso que eu tenho pra te dar E quando der a chance Nossas vidas vai mudar Para bem melhor você vai ver Vou te provar Todos os sentimentos que eu guardei Vou te entregar E é só paixão E quando der a chance Nossas vidas vai mudar Para bem melhor você vai ver Vou te provar Tudo é bem mais simples Se a gente se entregar Com o coração Amor e mais amor Delirio em seus carinhos Vou te amar Amor e mais amor Amor e mais amor É isso que eu tenho pra te dar Amor e mais amor Amor e mais amor Amor e mais amor É isso que eu tenho pra te dar Amor e mais amor